Todo homem tem em si um bosque estranho Ninguém pode adentrá-lo se movendo Ninguém pode abarcá-lo em pensamento É um bosque sem barulho nem tamanho Há nesse bosque ao gosto de silêncio Algo misterioso, sobre-humano Que espelha o nosso rosto além dos anos E em troca só requer consentimento Aquele que se apaga ante o real Esse algo, todo luz e material Surgindo de entre as sombras resplandece É um tigre tão terrível quanto o belo Que apesar de mortal logo evanesce Se escuta um só desejo não sincero O que é o amor? O que é o amor? O que é o amor? Legenda Adriana Zanotto